Nesta terça-feira, 29 de abril, o programa Alô Vereador da Rádio Clube de Guaxupé recebeu o vereador Cláion Roberto Augusto Ferreira. O gabinete móvel idealizado pelo jovem parlamentar foi um dos temas na pauta. Foi uma forma que eu encontrei de estar me aproximando da comunidade nos bairros, porque muitas pessoas às vezes têm o receio ou não têm o tempo de ir até a Câmara Municipal conversar com o representante legal dela, para estar sendo porta-voz dela através do executivo, dos anseios que ela precisa, do que o bairro precisa. Então foi uma forma que eu encontrei de aproximar, de ir até o bairro. A meta é ouvir a população, saber o que eles mais precisam, conforme nos explicou Cláion, que através deste trabalho itinerante já enviou diversas indicações ao executivo. O papel do gestor o que é? Recolher todos os impostos e devolver com qualidade para a comunidade. Às vezes o eleitor, o morador quer comer arroz, feijão e ovo, você vem com caviar, picante, ele não quer isso. Ele quer aquela coisa simples, aquela coisa fácil de resolver, coisas que em pouco tempo você, com todo o efetivo que você tem na administração, você consegue dar um retorno para o povo. O papel do vereador é aproximar-se da população. No fim de semana, Cláion vai atender ao público em mais um bairro da cidade. Sábado estarei na Vila Progresso, atendendo a comunidade, vendo os anseios, o que está precisando, o que pode ser feito de melhorias. Gostaria de anunciar também aqui já a minha ida sábado lá. Espero que a comunidade compareça, porque eu estou ali para representar a comunidade. É vocês que vão falar o que estão precisando, vocês que conhecem a realidade do bairro. Eu sou apenas o porta-voz e o representante legítimo para estar cobrando e estar mais próximo também do Poder Executivo para estar tentando trazer essas melhorias para o povo.